Chuvas no Nordeste, olá amigos! Previsão para os próximos 10 dias. Chuvas no litoral leste nordestino, um pouco sobre o norte do Maranhão, Noroeste. Bem no litoral do Ceará, alguma chuva pelo sertão do Ceará e Piauí. Vejam, a zona de convergência intertropical já está se afastando cada vez mais da região. Olha como temos chuvas nesta região, a altura da Libéria, Guiné, Nigéria, a altura da Venezuela já. Vamos aproximar mais e vermos para os próximos dias. A chuva, vejam, se concentra especialmente em Salvador, 43 milímetros esperados nos próximos 10 dias. Recife, 23 milímetros, Fortaleza, 7,6 milímetros, São Luís, 9,6 milímetros. Vamos aproximar mais um pouco. Olha só. Na Bahia, bem lá no sul da Bahia, Teixeira de Freita, 2,6 milímetros, Porto Seguro, 11 milímetros, Vitória da Conquista, 2,7 milímetros, Salvador, 43 milímetros, é a previsão. Feira de Santana, 17 milímetros, Itaberaba, 10 milímetros, Seabra já na Chapada Diamantina, 6,4 milímetros, Senhor do Bom Fim, 17 milímetros, Jacobina, 18 milímetros, Jeremoabo, 13 milímetros, Paulo Afonso, 8 milímetros, Aracaju, Segipe, 26 milímetros, Conde, Bahia, 26 milímetros. Maceió, em Alagoas, previsão de 23 milímetros dentro dos próximos 10 dias. Arapiraca, 9,6 milímetros, Garanhuns, Agreste Pernambucano, 12 milímetros, Caruaru, Pernambuco, 8,6 milímetros, Recife, 23 milímetros, João Pessoa, 17 milímetros, Natal, 20 milímetros. A Grécia Paraibano, Pocinho, 6,5 milímetros, Currais Novos, no Rio Grande do Norte, 1,5 milímetros, Guamaré, 1,7 milímetros, Mossoró, somente 1,6 milímetros, Fortim, no Norte do Ceará, 3,1 milímetros, Fortaleza, 7 milímetros, Acaraú, no Ceará também, 4,8 milímetros. Sobral, 3 milímetros, Quixadá, 1 milhão, 3,2 milímetros, Parnaíba, no Norte do Piauí, 1,6 milímetros, Periperi, 0,4 milímetros, Teresina, 0 milímetros, São Luís, 9,6 milímetros, Cururupu, 15 milímetros, Santa Luzia do Paruá, 8 milímetros, Zé Doca, 2,7 milímetros, Bragança, já no Pará, 14 milímetros. Esta é a previsão para os próximos 10 dias, no Nordeste. Para os próximos 5 dias, claro, vamos ter menos acumulado. Olha só, próximos 5 dias, chuvas mais no Leste Nordestino, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Em Recife, 13 milímetros, Salvador, 8 milímetros, São Luís, 6 milímetros. Próximos 3 dias, praticamente sem chuvas, olha, muito poucas chuvas. Então as chuvas aumentam se a gente joga para 5 dias. Por enquanto é isso, nós estamos no canal Chuvas no Nordeste. Se inscreva, comente e compartilhe. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau. Tchau.